Vem morar comigo Não olhe pra trás Você é quem faz Tudo que cato Não quero mais Deixar a chave Se a casa é sua Vem morar comigo O tempo já mostrou o tempo direito Que a mão tem o seu jeito Não precisa explicar esses seus livros A balança Minhas luz gigantes A minha balança Não vou esconder Nada de você Deixar-se assim, você Você é assim E é tão bom a casa sua Vem morar comigo Vem, não tenha medo A casa sua Cada um tem o seu jeito E é assim Tão bom Vem morar comigo Vem, não tenha medo A casa sua Cada um tem o seu jeito E é assim Tão bom Vem, não tenha medo A casa sua Cada um tem o seu jeito E é assim Tão bom Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo O tempo já mostrou o tempo O tempo já mostrou o tempo direito A casa sua Cada um tem o seu jeito Vem, não tenha medo Não precisa explicar Esse seu jeito Está faltando Minhas luz gigantes A minha balança Não vou esconder Nada de você Deixar-se assim, você Você é assim E é tão bom a casa sua Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo A casa sua Cada um tem o seu jeito E é assim Tão bom Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo A casa sua Cada um tem o seu jeito E é assim Tão bom Vem, não tenha medo 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 Vamos lá.